Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um painel da Build Vita na Startse. A gente está na nossa semana do empreendedorismo. Acabamos de ter um painel com o Mauro, da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor, e o Vítio Xavier, da Endeavor, só para falar de perfil empreendedor. E aqui no grupo Build Vita, nós temos dois programas para desenvolver o intraempreendedorismo. Um deles é o programa de sócios e o outro é o programa do impulso. E hoje eu estou aqui com a Francine Mendonça, o José Vitor Giordano e o Bruno Robes, exclusivamente para falar do programa de sócios. Queria pedir, por favor, que vocês se apresentassem para o nosso público. Vamos lá, vou começar por aqui, então. Como a Marina bem colocou, eu sou a Francine Mendonça. Eu estou no grupo desde 2018, à frente do programa de sócios. Estava no RH, atuando como gerente, e hoje estou na diretoria de inovação e expansão, com muito prazer e muita alegria para fazer crescer, ajudar a empresa no desenvolvimento dela, através das pessoas. E convido a vocês, que estão nos assistindo nesse momento, para fazer parte do nosso time também, da nossa empresa. Vai lá no chat da Biodivita, busque informação, que nós teremos o maior prazer em conhecê-los. Isso aí. Bom, eu sou o José Vitor. Eu estou no grupo desde 2013. Fui diretor regional, é sócio regional em três cidades, e agora eu estou na diretoria de expansão e novos negócios, inovação. Legal. Bruno? Boa noite, sou o Bruno Robles, sou sócio regional aqui de Sorocaba, e posso dizer que eu sou o primeiro sócio formado pelo programa da empresa. Isso aí. Verdade, Bruno, bem lembrado. Com muito orgulho. Você falou que você é o primeiro sócio formado, foi da primeira turma, né? Queria saber um pouquinho da Fran, que estava aí desde o início. Como que surgiu a ideia de criar um programa para formar sócios dentro da Biodivita? Primeiro, que prazer, né? O Robles trazer essa lembrança, né? Que ele é praticamente o primeiro formado, realmente. A turma dele vai se encerrar agora, né? Em novembro, e eu aproveito para compartilhar, né? Esse sonho, ele nasceu aí com os três sócios proprietários da empresa, os três meninas que a gente brinca, nós dois Rodrigos e o Franco. Eles trabalhavam em construtora, e eles também estiveram à frente da expansão regional, dessas empresas. E eles tinham esse desejo, né? De se sentir donos, né? De não só estar à frente da expansão, mas também fazer parte dela como donos, né? Como sócios. E, assim, essas empresas não praticavam esse modelo, né? Para todos os colaboradores. Então, eu ouvi de um deles, né? Que me contou essa história, que se um dia ele abrisse a própria empresa dele, ele queria abrir a própria construtora dele, ele iria proporcionar, né? Para os colaboradores ter o que ele não teve. Que é a possibilidade, né? De ser dono ou de ser sócio da construtora. E esse sonho, graças a Deus, né? Virou realidade. Então, o programa, ele praticamente nasceu seis anos depois, né? Desse sócio, com mais dois sócios, né? Criarem a empresa, né? E eles estão conseguindo aí realizar, eu acho, o sonho de muita gente, né? Já somos mais de 35, né? Então, que bom que eles conseguiram, né? E eu fico muito feliz em fazer parte do projeto. Mas foi assim que nasceu o programa. Através do sonho de pessoas, né? Que querem agora realizar sonhos de outras pessoas. É muito bacana isso, né? Sim, é muito legal mesmo. O José Vitor, quando você se tornou sócio, né? Você foi sócio de três cidades, participou amplamente da nossa expansão, mas quando você assumiu esse papel, ainda não tinha um programa estruturado, né? Quais que foram os principais desafios que você viveu e que são comuns de quem está passando por esse período de abrir uma nova regional? Na verdade, assim, eu junto com o Marlon e com o Mauri, a gente foi um dos, e com o Berto, Fernando Berto, a gente foi os primeiros, né? E não tinha um programa estruturado, mas já tinha, já se ventilava, né? Principalmente o SACA e o Vilas falavam muito de ter um programa para as pessoas ficarem do lado deles por um período, viverem ali um ciclo do negócio para poder ir abrir novas cidades com participação relevante. Mas com o crescimento, né? Até com a ansiedade nossa de crescer, não teve tempo de formar um programa para começar a ter os primeiros sócios. Então, inicialmente, a gente foi para lá e sem, muitas vezes, experiência do ciclo todo de negócio, né? Eu, por exemplo, vim da área comercial, então eu não tinha vivido outras áreas como incorporação, novos negócios, até a parte de engenharia. E a gente sabia como funcionava, mas nunca tinha vivido a fundo. Então, a principal dificuldade foi ter que lidar com tudo isso. Primeiramente, com as parcerias de terreno, legalização, então você começar a lidar com stackholders igual autarquias, prefeituras e etc., não foi fácil. Para quem nunca havia pego uma legislação numa cidade para saber como você aprovava o empreendimento imobiliário de um porte grande, e você ter que, do zero, aprender tudo isso e se virar. E, na época, a empresa não tinha a estrutura que tem hoje para suportar todos esses processos. A gente tinha que fazer realmente sozinho. A gente tinha um ponto de conexão, eram os sócios fundadores numa empresa que era pequena. Então, também não tinha... o suporte era muito deles ali com o tempo limitado. Então, a principal dificuldade foi aprender, se virar, e aí vem também uma... você ter que ter vontade, inquietude, a gente fala tanto aí, de não estar satisfeito com as justificativas que você recebe, o que as pessoas falam, e você ir atrás da causa raiz daquele processo e achar uma solução para a sua empresa sair do papel. Então, assim, demanda um soft skill muito grande ainda no sentido de vontade, de resiliência. E, assim, por muitas vezes um negócio pequeno, às vezes parece que não vai sair do papel, não vai dar certo. Hoje, a gente... assim, eu já montei outras regionais, hoje os problemas são outros, né? A empresa dá um suporte muito grande. E os regionais novos, os sócios novos, começam muito mais preparados, no meu ponto de vista. Mas aí os problemas são outros, porque aí até a demanda por acelerar o negócio é maior. Você não... antes, por exemplo, eu demorei quatro, quatro anos e meio para chegar num patamar bom. Hoje, a demanda, pelo menos para o Bruno aí, é que seja por todo esse suporte. Não que seja uma meta, mas como você está dando uma estrutura maior, que a velocidade seja maior também. Desafio aí de acelerar, então, né, hoje? O pessoal tem a estrutura, mas ainda vive também os desafios de empreender. E você comentou, né, que não tinha o programa, mas que já começava a pipocar ali a ideia do programa. E como que você se inseriu, então, nesse programa, né? Bom, eu... é engraçado, porque eu vim para... Essa história eu acho que eu contei para pouquíssimas pessoas. Mas eu vim para Ribeirão, né, em 2017, praticamente para formar a família, né? Para ter minha filha, né? Meu marido estava fazendo residência aqui. E quando eu decidi voltar ao mercado de trabalho, eu fui apresentada à Build e a esse projeto. Né? E... E, assim, eu estou falando que eu conto essa história para poucas pessoas, né? Porque eu tive que parar, né, um ano profissionalmente para ter minha bebê. E aí, né, retomar as atividades profissionais. E agora, né, passado aí, né, 2018, né? Estamos em 2020, passado dois anos, eu estou tendo a oportunidade de continuar, né? O projeto que cresceu, você usou a palavra acelerar. Então, nós éramos uma coordenação e com essa necessidade de acelerar, né? A expansão, nós viramos uma área dentro de uma diretoria, né? Então, eu acho que isso corresponde, né? Olha a grandeza que isso tem se tornado, né? E, assim, como o cenário também mudou, né? Até do ponto de vista de eu também estar realizando um sonho, né? Pessoal e profissional, que hoje eu fui convidada a fazer parte dessa diretoria, né? Estou gestante, estou indo para a minha segunda filha. E não preciso parar de trabalhar. Então, olha que bacana, né? Consigo continuar o meu sonho, né? Pessoal e profissional. E acho que essa é uma das grandes razões, porque realmente eu quero estar aqui e convido também as pessoas, né? Que gostariam de realizar seus sonhos a vir sonhar com a gente. E, principalmente, quem deseja um dia ser sócio, acho que aqui é o lugar, né? Você não precisa parar a vida, você não precisa abrir mão de seus desejos pessoais, profissionais. Eu acho que aqui é um bom ambiente para você conseguir realizá-los, tá? E eu fui inserida dessa forma, Marisa. Eu estava aqui em Ribeirão, assim, vim por outras razões e acabei tendo o privilégio, né? Eu não vou falar que foi apenas sorte, né? Porque teve uma combinação de fatores, né? De vir parar nesse projeto que eu sinto, eu brinco, né? Que eu estou expandindo pessoalmente, profissionalmente. E é um projeto que, acho que quando você usa a palavra acelerar, é exatamente a sensação que eu tenho. Nós estamos expandindo, nós estamos acelerando, mas com muito cuidado, muito carinho. Não é aquele acelerar que atropela. É um acelerar bem pensado, assim, rodeado de pessoas muito boas, né? E que querem fazer da melhor forma possível através de outras pessoas. Legal. Acho que você falou de um ponto super importante, né? Primeiro aí que o programa cresceu muito em dois anos, assim como a empresa, né? A gente saiu aí, já estamos em mais de dez cidades. E que com quem a gente está crescendo é super importante. E aí a gente tem aqui o Bruno, né? Que participou da primeira turma. Como você falou, talvez seja o primeiro sócio aí que está formado, abrindo a sua cidade. E hoje você ajuda a gente na construção do programa, né? Pensando em melhorias ali. E eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência aí, como alguém que participa desde 2018, assim como a Fran. Olha, quando a gente parar para pensar em tudo que passamos já em relação ao programa, olha, temos história, viu? Daria um bom tempo para falar aqui. Mas, resumidamente, assim, ó. Eu acho que a grande questão é que tudo parte do grande sonho aí dos três idealizadores aí, de formar não sócio, mas simplesmente formar pessoas, né? Capacitar pessoas para elas serem melhores, para elas poderem ser líderes e, quem sabe, serem sócios, né? Eu acho que o conceito do programa é muito nessa linha. Quando eu me candidatei, na verdade, quando surgiu o programa na minha época, em 2018, na verdade, o programa, ele tinha também o início de um desenvolvimento, mas, na verdade, ele não tinha um escopo longe de ser o que nós temos hoje, né? Era uma trilha bem completa e composta por comportamento, com questões técnicas, tudo. Mas tinha muita vontade, né? Então, eu diria que, na minha época, assim, em 2018, o programa, ele foi se desenvolvendo com o próprio programa, né? Então, as dores foram acontecendo, as vitórias, as conquistas foram acontecendo e os rumos iam sendo direcionados de acordo com a necessidade. Eu acho que a grande diferença foi até por uma questão de demanda que o Zé acabou de falar, também uma necessidade de uma ampliação, de ampliar um pouco mais os mercados da empresa num curto prazo. Existiram, num primeiro programa, pré-requisitos, né? Então, eles direcionavam para pessoas que tinham, pelo menos, alguma experiência. Eu me recordo que tinha que ter mínimo de tempo de casa, tinha que ter experiência em venda, experiência do ciclo do negócio, novos negócios de corporação. Então, assim, você já pegava pessoas que já tinham uma identidade, já estava muito alinhado com a cultura da empresa, né? Então, esse foi um formato de um projeto, né? De um programa que se iniciou. E eu acho que foi muito vencedor, assim, sabe? Não só por eu estar aqui, por quem já está atuando na cadeira, mas por tudo que tem se desenvolvido desde então. E quando a gente para para olhar hoje, né? O que a gente está fazendo a várias mãos, são várias pessoas, experiências e formações diferentes para tornar esse programa cada vez melhor. E aí, a gente vê tudo que, de fato, passou e o que a gente consegue olhar para trás e ver o que deu certo e o que não deu certo. Eu acho que esse é o grande... É o mais legal, assim, do que quando a gente olha para trás, sabe? Ô, Marina, o Bruno, na verdade, é um sobrevivente. Essa é a verdade. Então, ele é um sobrevivente. O que que é um sobrevivente? Vamos falar a verdade aqui, Bruno. Realmente, lá em 2018, ele fez até teste de Excel. Não sei se ele vai lembrar. Teste de inglês, né, Bruno? Coisas assim que, se a gente pensar no inglês, a gente usa bastante como fonte de aprendizado, de conhecimento. Mas, numa regional, fora essa parte, você não fala com a prefeitura em inglês e tal. Mas o Bruno, assim, eu lembro bem, assim, de todo o processo seletivo dele, ele foi um sobrevivente. E aí, observando até as dores dele, ele sempre foi uma pessoa que compartilhava muito, assim, né? O que ele achava positivo e o que ele não achava tão bacana. Ele sempre trouxe de feedback. Isso é algo muito positivo nele. Então, quando você para para ouvir as pessoas, né? A gente fala aqui dentro, é, vamos ouvir o cliente, né? Eu considero o Bruno praticamente, além de participante, colaborador, né? Apoiador, cliente também, né? Então, quando a gente parava para ouvir ele e outras pessoas, e os pontos fortes e a desenvolver, a gente começou, eu acho que ele explicou bem, a gente começou a melhorar o programa ao longo do próprio programa. Por quê? Porque a gente ouvia ele e outras pessoas que traziam feedbacks, entendeu? Mas eu brinco que ele é um sobrevivente, que a gente era muito focado em hard skills, né? Em conhecimento técnico, ele bem colocou ainda em requisitos bem rígidos, né? E hoje a gente tem um outro olhar, né? Algo voltado mais para soft, para comportamento. A gente desenvolve o hard também, mas é uma outra pegada mesmo. Então, Bruno, parabéns, sobrevivente. Obrigado. Tá me escutando? Voltou. Voltou. Foi uma queda geral. Deu uma piscada aqui. Não, na verdade, eu concordo. Quando você olha lá na época, a gente acabou passando por processos que, sinceramente, eram importantes, né? Por mais que a gente olhava, assim, eu vou dizer por mim, né? Eu já tenho experiência de mercado, já estou há, vou fazer 15 anos no mercado imobiliário, então eu já tenho experiência de abertura de outros mercados. Só que eu nunca tive como sócio da empresa, né? Como empreendedor, assim, da própria companhia, né? Então, isso para mim também foi muito válido. Até essas provas, até as diversas entrevistas, com um, com dois, com três, tudo foi muito válido. Até porque a gente estava construindo ali relações, né? A gente estava fortalecendo, tinha pessoas que eu até então falava na época que eu não tinha tanto, não tinha tanto conhecimento, não conhecia tanto, né? No meu dia a dia de trabalho. E isso foi muito válido, né? Então, e quando a gente olha para hoje, quando a gente vê um programa hoje, tudo que já foi feito, essa trilha técnica bem completa, né? Que todo mundo conseguiu aperfeiçoar ela e torná-la totalmente factível, independente da experiência, independente do cargo, de qualquer pessoa que tem esse grande sonho, sabe? Você olha e, assim, a pessoa que vai fazer, de fato, o protagonismo dela, né? Ela que vai dizer, de fato, o tempo dela, o que ela vai correr atrás, como que ela vai fazer para absorver tanto hard quanto soft skill. Acho que isso é muito válido. Muito bom, né? Acho que o programa evoluiu muito, as pessoas que estavam nele foram evoluindo juntos e você tocou num ponto super importante, que é o protagonismo, né? Que não adianta o programa estimular a gente da ferramenta, da trilha, se a pessoa não tiver ali o protagonismo, até para ela conseguir ultrapassar os limites ali, as dores do dia a dia, né? Que o Zé já falou um pouco também de como que foi, de como que acaba sendo, que podem não ter as mesmas dores, mas existem outras. E é importante que a pessoa tenha resiliência ali para superar também. E aí, Bruno, eu queria saber um pouquinho como que está sendo essa sua experiência, então, de ir para a prática mesmo, de vivenciar a abertura de uma nova regional. Olha, a experiência está sendo o melhor possível. É um grande sonho meu, da minha família, assim, sabe? Eu também não sou da... Hoje eu estou em Sorocaba, me prontifiquei a vir para Sorocaba, estudei o mercado de Sorocaba, não conhecia a cidade, então, assim, empreender num mercado novo e desconhecido, eu acho que é muito desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, é motivador e requer muita atenção, né? Querendo ou não, nós estamos, apesar de estar num grupo que é vitorioso, que já estamos aí presentes, vocês falaram no começo, são mais de 10, 14 cidades, a nossa previsão é passar de 30 num curto prazo com as novas expansões, mas, assim, ele requer muita atenção, né? Você... não é fácil você entrar no mercado, você está sozinho, apesar de ter uma estrutura hoje muito capacitada, nós temos acesso a todos os líderes dos departamentos, que a gente consegue ter muito relacionamento, né? Mas, assim, entender o mercado, o ecossistema que a gente está se prontificando, construir relacionamentos, entender as particularidades do mercado, conhecer os stakeholders, sabe? As restrições, para onde que a cidade cresce, entender a política, fazer relacionamento com o prefeito, tudo é... independente de qualquer experiência que você tenha no passado, tudo é novo, né? Cada cidade é uma experiência nova, são pessoas novas, e aí você entra com novos desafios também, né? Porque você vem sozinho, depois você tem que montar equipe, aí você tem que montar equipe, pensar na cultura da empresa longe da matriz, né? Que é um grande desafio, você tentar prosperar essa questão estando longe, nós estamos aqui a mais de 300 quilômetros, mas é muito válido. Quando você acredita, de fato, em tudo que a empresa se propõe a fazer, nessa cultura que foi construída, é muito mais fácil, né? De você prosperar isso na equipe, né? Mas aí você começa a ter, alinhado ao que o Zé falou, né? Essa expectativa de fazer rodar, de fazer acontecer, porque a gente vem também com investimento limitado, você vem com grandes expectativas, você vem com... né? Com grandes oportunidades, não podemos falar que não, né? Na verdade, cada mercado é uma oportunidade, né? Mas... e você tem o desafio também de gestão de pessoas, né? Você aí começa a trabalhar muito isso na ponta, junto com a aflição de empreender, dos desafios que você tem no dia a dia. Então, assim, ao mesmo tempo que é extremamente motivador, que é um grande sonho, né? Que está se realizando, mas eu falo que não é fácil, né? São muitas noites mal dormidas, são muitas discussões e reuniões intermináveis, e cada dia parece que tem uma novidade nova, uma coisa nova para resolver, mas é muito válido, sabe? Para quem sonha em empreender mesmo e viver isso, e vivenciar isso na ponta, assim, desenvolver e se relacionar, é a melhor coisa possível. Ô, Bruno, fora o sacrifício pessoal também, né? Porque você, né, era de São Paulo, né? Você veio para Ribeirão, aí você construiu toda uma infra, e eu estou falando de família, de filhos, né? Você tem dois filhos pequenos, você tem uma esposa, né? E aí você praticamente começou a vida de novo aqui, e agora, né, movimenta tudo isso para Sorocaba, né? Antes de começar aqui o bate-papo, a gente estava falando de mudança, né? Ele estava fazendo mudança semana passada, né? Então, assim, fora todo esse desafio de vida pessoal, de você ter que também começar praticamente do zero, com filhos, esposa, relacionamento social aí, né? Ciclo de amizades e tal, ainda tem essa parte também, né? Que eu estava esperando ver se você trazia, mas eu acho que também é, de certa forma, pega bastante, né, Bruno? Não, total. Na verdade, a gente sempre tenta pesar muito bem a questão profissional com a questão família, né? Até porque o programa, a gente sempre fala, né? O Zé sabe, né? A gente se fala, não importa para onde, né? Importa quem que vai e com quem que nós estaremos, né? Bom, eu, para mim, de fato, foi uma... Saí do mercado de capital, trabalhando no mercado de capital, vim para Ribeirão Preto, para o interior. Foi minha primeira experiência e, assim, foi... Foi, assim, para a família como um todo, né? Eu, minha esposa e até então a gente só tinha a minha filha mais velha que a Júlia. Foi muito bom, né? E tudo se encaixou. E aí, quando veio a oportunidade de empreender em outro mercado, que eu fiz as análises, viemos para Sorocaba, que foi um mercado novo, onde também já não tinha relacionamento, tudo. Acho que tudo é desafiador, né, Fran? A gente se propôs a isso, né? A minha esposa é muito parceira, então, tudo está caminhando para que dê certo. A gente está muito mais próximo de São Paulo, onde está a nossa família, tudo. Mas, assim, eu acho que é importante você... A pessoa, né? A pessoa que pensa em ser sócio e participar do programa é saber balizar, né? A oportunidade, né? É oportunidade tanto o profissional quanto o familiar, né? Tudo tem que andar junto. Porque quando pesar só para um lado, de fato, pode ser que se resolva, mas também pode ser que... O importante é estar nessa cadeira com a cabeça muito aberta, com pessoas que te apoiam e para que tudo vai dar certo. O resto, sinceramente, a empresa sabe trabalhar muito bem. Quem se propõe a isso vai se preparar também para poder estar apto. Porque também, quando você está na cadeira, você olha para o lado, olha para o outro. Tem muita gente querendo ajudar, mas, de fato, você tem que resolver. É o protagonismo que, de fato, acontece, né? Mas é isso. De fato, impacta. E tem um movimento bem bacana que está acontecendo agora dentro do programa também, Bruno, que é as pessoas que querem voltar para as suas cidades como sócios. Então, a gente tem olhado bastante para isso com muito bons olhos. Então, acho que muito de nós aqui viemos de outras cidades, né? E a gente tem falado muito para quem quiser um dia retornar para a sua cidade de origem. Com esse sonho de ser sócio, nós temos apoiado bastante exatamente por esse casamento de vida pessoal e profissional, entendeu? Então, esse é um movimento muito positivo que eu tenho visto acontecer. Recentemente, o Rafael Carizinho foi para a Uberlândia, né? E a gente tem cada vez mais perguntado para as pessoas e aí você voltaria para a sua cidade? As pessoas que estão participando do programa. Então, eu queria até destacar esse movimento também que eu acho bem positivo dentro do programa que até então eu não tinha visto em lugar nenhum. É super positivo mesmo, Fran. E é muito legal, né? Porque você começou contando ali para a gente que o programa surgiu para realizar o sonho ali, né? Dos três sócios fundadores e que hoje eles querem realizar o sonho de mais pessoas. E é muito bonito ver isso na prática, né? O Bruno falou um pouco aí que está realizando um sonho, você contou também do Canezinho e tantos outros que a gente sabe que estão tendo essa oportunidade. Então, eu fico muito feliz até de estar fazendo parte disso, né? E como a gente falou, é um sonho que dentro da Bíblia da Vita é possível. Então, é muito legal. E aí, eu queria saber um pouquinho como que o programa de formação de sócios está estruturado atualmente? Você comentou que a gente já mudou muito, que começou ali como uma coordenação, até que o Bruno foi um sobrevivente porque ele tinha nada estruturado. Mas como que está hoje? Ó, hoje o programa ele tem um desenho aí de aproximadamente três anos, tá? Durante esses três anos, nós temos três fases de seleção. A gente trabalha desenvolvimento e seleção, desenvolvimento e seleção. Então, ele se inicia com a seleção 1, né? Recentemente fizemos uma, né? Que teve aí envolvimento de mais de 200 pessoas. Saímos lá, Bruno, dos hard skills lá de 2018, prova de Excel, de inglês, né? E fomos aí, né? Para o modelo de ideatom, né? Olhando mais para soft skills, não colocamos pré-requisitos, né? Então, o programa, ele começa desse jeito, né? Na seleção 1, a gente olha mesmo para comportamento, para essa questão da coragem, criatividade, garra, vontade de empreender, né? A gente olha bem para isso. A seleção 1, ela durou aproximadamente dois meses, né? Aí o programa avança, né? Para uma etapa 2, que aí a gente trabalha a trilha, né? De negócios ou hard skills, que o Bruno trouxe bem, né? Que é bem completa, né? E aí essa trilha, o desenho é que a gente trabalha e ela aí aproximadamente por dois anos, tá? E aí a gente faz uma nova seleção para ver quem foram as pessoas, né? Que melhor buscaram esse desenvolvimento, né? Tanto do ponto de vista prático, principalmente do ponto de vista prático, né? Porque a gente, né? A gente coloca bastante teoria, mas incentivamos as pessoas a complementarem com prática, né? E aí a gente entra numa terceira fase, né? Que é a seleção 3, que é dar oportunidade para as pessoas, né? Que não viveram a realidade de um regional de viver. Quem está numa regional, ótimo, né? Já está numa etapa mais avançada, né? Mas quem não teve a oportunidade de viver a realidade de um regional entra nessa terceira fase, que aí apresenta um projeto final e a gente faz essa última seleção, né? olhando realmente se a pessoa tem condições ou não de ser sócia da empresa. Então, em resumo, 3 anos, né? 3 seleções, a gente trabalha o desenvolvimento o tempo todo dentro desse período, tá? Essa... Hoje é como está estruturado o programa. E aí, mas eu vou aproveitar e vou trazer, né? Números bem positivos, né? Que eu já tenho visto aí, né? Nesses últimos 2 anos. Hoje nós temos... O programa, quando ele começou, né? Ele teve aí, né? Algumas turmas em um total de 33 participantes e nós fizemos agora uma seleção, né? Pensando já em 2021 e a gente vai iniciar o ano que vem, né? Com mais 70 participantes. Então, quando você trouxe a palavra acelerar, né? E a expansão, né? A gente vai começar o ano que vem com mais que o dobro, né? De número de participantes que nós temos hoje, né? Isso pra gente é muito positivo, né? Porque realmente nós estamos investindo nas pessoas, né? Que queremos ter aí futuramente se tudo der certo à frente das regionais. Né? E assim, ele também tem contribuído bastante, assim, né? Com o quadro societário da empresa. Se você pensar, né? Somos mais de 35 sócios, né? Desses 35, 17 saíram do programa. Quando eu penso, né? Nos atuais participantes, né? Que são 33 anos que vem que a gente vai dobrar, né? A gente tem um aproveitamento de 60%, né? O que é muito bom, muito positivo. E fico muito feliz, né? De estar contribuindo com o programa, né? Com essa composição aí, né? De sócios preocupados, né? Em cuidar de gente, né? E contribuir com o ecossistema, né? Em olhar pra cidade como um todo, não apenas pensando em resultado, né? de vendas, que seja, né? E é isso, Mar. Então, acho que nos últimos dois anos evoluímos bastante, né? De vários pontos de vista. Ô, Mar, deixa eu só acrescentar uma coisinha rápida. O que eu acho que é bem legal é que, assim, existe uma programação, né? Uma trilha com diversas informações e que vai ser super importante pra formação de qualquer um colaborador. Mas o que eu acho que é legal é que, assim, as coisas vão acontecendo junto com as novas, com as regionais, né? Então, as ações e os eventos que vão acontecendo nas regionais, eles são compartilhados, eles permitem a qualquer candidato, qualquer colaborador de participar dessas ações, né? Então, de fato, eles vão sentir na pele, por exemplo, um comitê de lançamento de um produto, um comitê de validação de um produto, ou seja, uma cravação de um curso de obra, de diversas regionais que estão acontecendo e são compartilhados com o programa e as pessoas que tiveram interesse, aí vem e entra de novo a questão do protagonismo, a pessoa vai atrás e participa dessas reuniões que são importantes. E eles vão, de fato, tendo um suporte, tanto de questão hard skill e soft skill, mas também vivenciando isso na ponta. Isso que eu acho que é muito importante. Super bem colocado aí, né? E acho que você sabe mais que ninguém como é importante viver mesmo, né? Na prática e entender todas essas dores. Bom, gente, acho que o José Vitor está um pouquinho sem imagem, mas ele está aí com a gente também, com o áudio, então vocês vão conseguir ouvi-lo, né? Hoje, como ele falou, ele é diretor dessa nova área de inovação e expansão, que o programa de formação de sócios está inserido. E o programa é uma das partes aí dessa nova diretoria, né? E eu queria entender um pouquinho, Zé, como que essa diretoria se relaciona com o programa. Marina, o Bruno ficou dando risada de mim aqui, acabou a energia onde eu estou. Eu estou aqui, ó, na gambiarra, do empreendedorismo, ó. Boa, Zé. E vamos, o que vai dar o livro, Zé? É isso aí. Bom, mas é isso. A gente, eu vou sem aqui, para não ficar estranho, para quem estiver acompanhando. Mas a diretoria, eu acho que ela vem como uma consolidação do que a Fran falou, do que o Bruno comentou. É uma diretoria com peso, né? Na verdade, é uma... Eu ainda continuo sócio da empresa. Então, na verdade, a gente criou até um novo mecanismo dentro da empresa, de sociedade na matriz, onde tem cinco sócios da empresa inteira que comandam verticais. E eu, né, nos últimos meses, vim para a vertical da diretoria de inovação e expansão. Apesar de inovação e expansão, né? Para quem estiver escutando, fala, putz, o que tem a ver inovação com expansão? Mas é porque são os novos negócios da empresa. Então, a gente entende que expansão é você pegar o que a gente sabe fazer, formar pessoas para poder ir para novos mercados, como o Bruno bem colocou. E a parte de inovação é a gente instigar e também empreendedores na empresa para pegar novas verticais da empresa ou verticais já existentes para virar novos negócios. E no meio de estudo tem a inovação, que é a gente fazer toda hora melhor, diferente, forma diferente, mais eficiente, até mesmo porque é não disruptiva. e, com isso, somar, ter novas empresas e novos negócios no grupo ou até modificar o modelo de negócio original do grupo, né? Então, essa diretoria, ela vem para consolidar esse movimento. A gente está bem contente aí que a gente fechou a nova turma de pessoal que está em formação. Muito o que o Bruno falou, a gente, apesar de falar aqui muito de acelerar, acelerar, a nossa maior preocupação é com quem, não é aonde. Tanto por isso que a gente consegue casar muito até a cidade de origem da pessoa, porque se ela quiser ir para outro lugar onde ela nasceu, onde ela teve maior parte, passou a maior parte da vida dela, nós não nos preocupamos. nossa preocupação maior é com quem está indo, se está com a nossa cultura, se ela está bem alinhada com as nossas premissas e a participação que a gente oferece não é uma participação ex-hora, é uma participação onde a pessoa fica relevante no negócio, naquela cidade. Isso que é o mais importante. Então, falando um pouco do contexto dessa diretoria, nessa questão do empreendedorismo, é que essa diretoria respira empreendedorismo. Quando a gente vai para a inovação, nós estamos falando para uma galera extremamente empreendedora, nova, que está afim de fazer diferente. Quando a gente vai para a nossa vertical de novos negócios, a mesma coisa, o tempo inteiro respirando negócios, novas verticais. E o mais bacana é que grande parte dando oportunidade para as pessoas que a gente conhece ou as pessoas que estão aqui na empresa e que contribuíram para a gente chegar até aqui e poderem ser sócios. Então, isso que o Bruno colocou aconteceu comigo também. Eu queria ter minha empresa, queria ter minha empresa, sempre tive esse sonho e de repente eu nem nunca imaginei que eu conseguiria ter a minha empresa dentro da empresa que não foi fundada por mim. E o mais legal é que hoje eu não tenho muita vontade de sair não, porque aqui já está me complementando, está dentro dos objetivos que eu gostaria no sentido de empreendedorismo, porque a gente tem autonomia, a gente tem muita responsabilidade, como o Bruno falou, de perder noites de sono, que isso você só sente quando você vira sócio. Muitas vezes como um gerente, um diretor numa região, você tem responsabilidade, obviamente, você tem resultado para entregar, mas é diferente. Né, Bruno? É inexplicável como muda um pouco o mindset por mais responsável que você seja. Então, essa diretoria vem para, como eu falei, repito, para consolidar tudo isso, essa questão de empreendedorismo na empresa e a gente avançar cada vez mais, com mais pessoas, realizar o sonho das pessoas, né, e que é o sonho dos três, como a Francine falou, de dar oportunidade. A nossa causa justa é formar pessoas, né? Então, um dos pontos é a gente formar, acreditar nas pessoas e influenciar, né, impactar positivamente o nosso ecossistema. Então, não só pensar em lucro, não só pensar em negócio, mas pensar em como nós estamos fazendo isso e como nós estamos impactando tudo isso. Então, por isso que, quando a gente fala de regional, a gente quer ter uma pessoa lá. Então, eu brinco, né, uma pessoa que vai chegar no supermercado lá e vai encontrar o cliente que ela vendeu, que vendeu o apartamento, construiu a casa ou vendeu um terreno e para você se sentir responsável pelo mercado que você está inserido. Então, é isso, Marina. Eu acho que se tem mais alguma informação que você queira que eu passe, ó, voltou minha luz aqui, ó. Me resgataram aqui. Agora eu estou ao vivo e à coisa. Mandando um resgate aí. Ô, Zé, eu posso complementar a tua resposta, né? Tem muita gente que... Muita gente que estou falando de dentro da empresa e eu vou aproveitar, né, quem de fora estiver assistindo, para explicar como que a gente está estruturando a área de expansão, tá? Tem muita gente que acha que a área de expansão é apenas um programa de sócio e a gente está... A gente acabou de desenhar, né, aí quatro frentes super interessantes, né, para apoiar, né, toda essa parte de expansão. Então, são quatro frentes, né? Nós começamos com um estudo de cidades, mas olhando muito para quem, a gente tem ali, né, um número de cidades potenciais, né, que cabem em builds evitas, mas a gente olha bastante para quem são as pessoas que vão abrir. Num segundo momento, a gente tem uma frente, né, de recrutamento e aculturamento. Hoje o programa, ele está rodando internamente, mas a ideia ano que vem a gente também é abrir para o mercado, né, é atrair o externo e o aculturar é por isso, né, porque a gente vai colocar essas pessoas em posições estratégicas para passar por um processo de aculturamento. Aí, né, a gente passa para a terceira frente, que é a formação, né, então observe, mapeio cidades e pessoas, recruto, né, atraio, formo, né, que é a terceira frente e a gente tem uma quarta frente, né, desculpa, a terceira frente tem o programa de sócio e a quarta frente é a frente de consultoria, né, que é tentar fazer um trabalho, né, mais próximo das novas regionais para apoiar aí cada vez, né, de mais perto, né, os regionais e identificar as suas dificuldades, apoiá-los aí, né, com soluções para essas novas regionais. Essa última fase é para acelerar a curva de aprendizado, né, é a gente conseguir replicar experiências para que os problemas que, por exemplo, eu tive lá atrás, o Bruno está tendo agora, quem for passar, ele tenha um, uma, vamos falar assim, uma enciclopédia aí do que aconteceu para ele poder, lógico, com o protagonismo dele, passar com menos problemas e acelerar o crescimento. Essa é essa parte de suporte que a Francine falou, assim, que para mim é uma das mais importantes, né, depois da formação, porque é o que vai realmente fazer com que as regionais prosperem. Muito bom, gente. E aí a boa notícia, né, para quem está resoluindo, é que a gente tem várias vagas no grupo Build Vita, então quem tem a vontade, né, de fazer parte desse sonho, pode entrar aí na empresa, inclusive temos vagas para a diretoria de inovação e expansão, então quem quer trabalhar aí com a gente, manda mensagem no LinkedIn, manda lá no chat da Build Vita no stand, né, que a gente conversa com vocês, tira todas as dúvidas e conta mais detalhes aí do que a gente tem planejado. Queria agradecer imensamente aí ao Bruno, à Fran e à Vitor pelo bate-papo, foi muito gostoso falar com vocês aí, entender desde o início do programa de formação de sócios e queria convidar todo mundo que está assistindo agora para continuar aí com outro programa de intraempreendedorismo que a gente tem no grupo, que é o programa Impulso. Até mais, Marina, obrigado. Obrigado, Má, bola Impulso. Obrigado, pessoal, tudo de bom, boa noite. Boa noite, gente.